Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Miyamoto e hoje eu vim fazer um convite muito especial para vocês. Eu vim convidar você a participar do webinar que vai acontecer em julho, no dia 12 e 14 de julho, às 19 horas, sobre fitoterapia chinesa no tratamento das alterações emocionais dos pets. Aí você deve estar se perguntando por que eu devo participar desse webinar, né? Bem, eu vou te dar quatro motivos por que você deve participar desse webinar. O quarto motivo é o principal e você tem que ficar até o final para saber, ok? Então vamos lá! O primeiro motivo é que você vai aprender quais são as principais alterações que afligem os pets e, consequentemente, os seus tutores. Eu, enquanto psicóloga e médica veterinária, reuni o que há de melhor, tanto na psicologia quanto na medicina veterinária e vim trazer aqui para vocês quais são as alterações emocionais que afligem tanto os pets, gato ou cães e os tutores. E a gente vai conversar bastante sobre essas alterações emocionais e o que se pode fazer e como tratar. O segundo motivo é que nós vamos abordar essas alterações emocionais do ponto de vista da medicina oriental. Então, para você que não conhece nada de medicina oriental, vai ser, mas é apaixonada por essa área, vai ser uma boa iniciação, né? Mas já para você que já está aí, já conhece, já estudou acupuntura veterinária, vai ser excelente para você se aprofundar ainda mais e saber ainda mais não só como a medicina oriental vê essas alterações emocionais, mas como pode tratá-las. Acho que todo mundo já passou pelo seguinte, o tutor chega e diz que o animal ele tem uma determinada alteração emocional. Então, ah, o meu animal é teimoso. Será que é mesmo? Por isso que é importante a gente conhecer a diferenciação de padrão de acordo com a medicina chinesa. E nesse webinar, a gente vai falar não só dessas diferenciações de padrões, mas como diagnosticá-las, como diferenciá-las, né? Através da língua, através do comportamento, através do pulso do animal e além, lógico, do que o tutor traz para a gente. Então, esse webinar, ele tem como objetivo fazer com que você consiga diferenciar os padrões, de acordo com a medicina oriental, dessas alterações emocionais e, desta forma, traçar o melhor tratamento, o melhor princípio de tratamento para esse seu paciente PET. Então, vamos agora falar do terceiro motivo para você poder participar desse webinar, certo? Então, o terceiro motivo é o seguinte. Uma vez que vocês já conhecem todas as principais alterações emocionais que afligem o PET, vocês já conhecem diferenciar o padrão de acordo com essas alterações emocionais, falta o quê? O tratamento. E o tratamento, aqui nesse webinar, nós vamos dar ênfase a fitoterapia chinesa, né? Seja fórmula, seja substâncias da medicina oriental. E por que a gente tem que usar a fitoterapia, né? Se a gente já conhece tantos outros medicamentos sintéticos, por exemplo. Bem, é porque ele é muito seguro, extremamente seguro para o seu animal, ele é natural, ele não vai ter efeito colateral e o mais legal. Ele pode ser personalizado para o seu paciente. Então, você não vai encaixar o seu paciente na fórmula que já existe. Não, muito pelo contrário. Você vai entender o seu paciente e montar uma fórmula para ele, a que seja mais adequada, a que tenha melhor resultado. E aí? Agora vamos para a quarta dica? Bom, você chegou até o final, então você merece ouvir a quarta razão para poder fazer esse webinar, certo? Vamos lá. Vamos sair dessa zona de conforto? Vamos. É muito fácil a gente ficar ali na nossa cadeirinha, atrás da mesa, só falando que o animal tem ou não tem, né? Coloca o termômetro, diz isso, faz aquele exame. Mas vamos sair dessa zona de conforto e vamos tratar o animal como um todo? É fundamental. Eu tenho certeza que os tutores vão amar isso. A hora que você, além de estar tratando a displasia coxofemoral do animal, você também está tratando a ansiedade de separação dele, né? Você vai ter não só o seu paciente, pet, muito mais feliz, como também o tutor muito mais feliz e agradecido. A gente sabe que muitas das emoções estão ali misturadas entre os pets e os tutores, certo? Então, é difícil a gente separar naquele momento, né? Não, isso aqui é do tutor. Não, isso aqui é do animal. Então, é isso que a gente vai fazer nesse webinar. A gente vai tentar entender o que é de um, o que é do outro e tratar os dois juntos de uma certa forma, né? Para que ambos sejam mais felizes, tenham esse equilíbrio restaurado e você consiga muito mais resultados na sua clínica. Eu cansei de ver médicos veterinários que trabalham com comportamento animal e esquecem das emoções. Está ali só no treino do animal ficar dentro da caixinha, enquanto o tutor sai e ali ele acredita que reduziu a ansiedade de separação do animal. Você acha mesmo que isso acontece? Você acha que colocar o pet dentro de uma caixinha, pronto, reduziu a ansiedade de separação dele? Ou o medo ou a agressividade com os outros animais? Sim, tratar o comportamento é fundamental, mas as emoções, né gente? Então, eu quero convidar vocês para sair, tirar a bunda da cadeira e sair da sua zona de conforto, vir fazer o webinar para a gente estudar melhor todas as alterações emocionais que afligem os nossos pacientes, sejam eles cães ou gatos, certo? Eu vejo vocês no dia 12 e 14 de julho, às 19 horas. Combinado? Até mais! Tchau, tchau!